O corpo encontrado carbonizado numa mata no setor Chácara Buritis já está no Instituto Médico Legal, que agora trabalha para identificá-lo. Chegando aqui, iniciou-se os trabalhos de necrópsia do corpo e também de identificação por meio da antropologia forense e odontologia legal. Esse é o segundo passo, porque o primeiro passo sempre é o mais fácil, o mais barato, o menos custoso, que é a identificação por meio de impressão papilar, digital. Não sendo possível por digital, e eu acho que a gente acredita que será o caso, a gente passa para um segundo passo, que é a identificação pela odontologia legal e antropologia forense. Só que, dada a condição que o corpo chegou aqui, pode ser que esse corpo tenha que passar por um terceiro estágio de identificação, que é por meio de DNA. O corpo foi carbonizado no sábado e encontrado na segunda-feira. Ou seja, estava num avançado estado de decomposição. Isso atrapalha um pouco o trabalho realizado aqui no Instituto de Criminalística. Mesmo assim, os peritos já sabem que se trata de um homem. Para DNA, a gente precisa, invariavelmente, de que a família coopere. Que a família tiver algum desaparecido, venha aqui no Instituto de Criminalística, no Instituto Médico Legal também, para poder fazer essa doação desse material, para a gente poder fazer o confronto genético da vítima com o suposto familiar. Os dois homens que cometeram o crime foram presos logo depois do corpo ter sido localizado. Nós recebemos uma denúncia acerca do corpo carbonizado nessa região. E através dessa denúncia, o nosso serviço de inteligência, em dirigências, conseguiu encontrar aqui pessoas suspeitas acionando as equipes operacionais. E aí, nas averiguações e abordagens que foram feitas na região, muito rapidamente, nós conseguimos identificar aí os dois autores, confesso. No momento da prisão e condução desses indivíduos, eles confessaram a forma cruel com que efetivaram esse crime e também deram detalhes da possível motivação. Para a polícia, eles disseram que mataram um homem por causa de uma pedra de craque, que custa 20 reais em média. Segundo os autores, a vítima teria tentado subtrair os entorpecentes desses autores e por essa razão eles teriam matado esse indivíduo. Durante as diligências, foram chegando aqui indivíduos dependentes químicos que informaram que viriam a esse local para fazer a compra dos entorpecentes. A polícia também prendeu duas mulheres responsáveis por essa reciclagem, que na verdade era uma boca de fumo. Muitas vezes, nessas situações de reciclagens ilegais, muitas vezes os proprietários fazem o pagamento do material reciclado com o entorpecentes, tendo em vista a dependência química desses trabalhadores. Trabalhadores dependentes químicos. E por isso atraem essa quantidade de pessoas dependentes químicas. Ou seja, essas pessoas que vivem numa situação de rua, às vezes pegando reciclável mesmo, até pegam isso, né, enfim, levam para esses locais e ao invés de receberem dinheiro, recebem droga. Exatamente. Acontece muito e isso tem, infelizmente, aumentado os índices de criminalidade, principalmente os crimes de furto, porque o dependente químico, quando ele está na situação de fissura, na vontade de usar o entorpecente, ele o que encontra na frente faz a subtração e traz para esses lugares, que são irregulares, onde não se tem uma fiscalização efetiva acerca da origem desse material reciclado e, infelizmente, são trocados por entorpecentes e acaba gerando crimes maiores como esse que foi visto hoje, cruelmente, uma morte.